Caminhando pela Mata Vergem No céu, sem as estrelas, mais um raio de luz se dirigia A gruta de uma alma encantada, era a mãe do ouro que surgia Ô papá, olá, ô papá, é a mãe do ouro que vem nos salvar Ô papá, olá, ô papá, é a mãe do ouro que vem nos salvar No palácio, no palácio encantado, onde um tesouro existia Pedras preciosas bem guardadas, que a mãe do ouro vestidia Homens e mulheres dominados, por imaginações e alegria Salões enfeitados em múltiplos, dançavam até o longo do dia Ô papá, olá, ô papá, é a mãe do ouro que vem nos salvar Ô papá, olá, ô papá, é a mãe do ouro que vem nos salvar Caminhando, caminhando pela Mata Vergem O bravo fazer a gente encontrou Grupos de latidos poderavam O que o trovão só funcionou No céu No céu No céu Era de estrenas Mais um banho de luz que dirigia A cruz da de uma alma encendada Era a mãe do ouro que surgia Ô papá, olá, ô papá Ela mais o ouro que vem nos salvar Ô papá, olá, ô papá É a mãe do ouro, vivendo e salvado Num palácio, num palácio encantado Onde um tesouro existia Pedras preciosas bem guardadas Que a mãe do ouro presidia Homens e mulheres dominados Por imaginações e alegria Salões enfeitados em múlti cores Dançavam até o anferro do dia O papá, o la o papá É a mãe do ouro, vivendo e salvado O papá, o la o papá É a mãe do ouro